Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos em uma personagem e hoje estamos aqui com a nossa base já, basicamente, queimando metal à vontade, que a gente tem um local aqui muito bom. Eu sei que o pessoal vai perguntar, metralha, onde é que é a localização, cara? Fica próximo ao obelisco, ali ó, obelisco verde, cara. Olha lá, obelisco azul lá na frente, obelisco verde aqui, depois tem obelisco vermelho e assim por diante. Mas é o seguinte galera, hoje eu preciso dar uma fechada na base. Eu já fiz alguns itens aqui, tá? Lembrando que agora estamos na era do metal, onde podemos dizer que basicamente eu estou com metal à vontade aqui. Peguei madeira, peguei pedra, ó. Porque mano, não tem muita... Até um inscrito veio zoando comigo aqui agora. Falou assim, metralha, para de usar código porque ele tá feio isso aí, mano. Mano, é o seguinte, não tem por que usar mais código. Dá uma era quantas pedras eu tô arrancando. Com cada pedra, 1500 pedras. Vamos ver aqui, ó. Olha, 400 madeiras, cada madeira que eu pego aqui, ó mano. E eu tô com peso lá no talo, mano. Então, quer dizer, eu posso ficar tranquilo, né? Posso ficar sossegado que eu vou conseguir tá fazendo os itens que a gente precisa, mano. Deixa eu ver essa fiômia. Vamos precisar de uma fiômia. Sim, vamos precisar de uma fiômia. Vamos ver se eu já consigo fazer uma bolhadeira. Bolhadeira eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho couro. Mas vamos fazer o seguinte. No piteiro não tem couro. Eu vou fazer... Vou fazer não, eu vou pegar uma bolhadeira. Nós vamos travar essa fiômia. Por quê? Porque é o seguinte, eu tô precisando de cocô. Vamos dizer assim em português? Claro, cocô mesmo, cara. Cocôzão. Aquele cocôzão fedido. Nojento. Que você tá ligado. Aquele lá que você vai, quando tá com aquela dor de barriga, comer aquele pastel gordurento. O bagulho fica louco, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos prender, vamos prender. Fiômia do caramba. Vamos lá, fiômia. Vamos lá, vamos tirar aqui. Agora eu vou dar soco no teu zóio. Toma, na cabeça, no zóio. Na cabeça, no zóio. Na cabeça, na cabeça, no zóio. Vai, mano. Desmaia. Matei. Eu sou muito forte. Eu sou tão forte que eu mato a fiômia. Tá de brincadeira, cara. Peguei carne, peguei couro. Ô, piteiro. E agora, piteiro, meu amigo? Como é que nós faz? Matamos a fiômia. Vamos colocar aqui, ó. Meat. Meta não, mano. Ah! Meat. Miate. É assim que escreve, mano. Eu acho que é. Pronto. Vamos ver. Ó, já colocamos todas as carnes. Beleza. Meta. Não é meta, não, metralha. Você tá meio pornográfico, velho. Tem algumas coisas aqui que dá pra gente fazer umas flechas de narcótica. Então vamos precisar. Porque na pancada vocês viram que eu matei a fiômia, velho. Matei a fiômia. Não foi bacana isso daí, cara. Vamos ver se tem flecha aqui. Tem flecha em algum lugar aqui, velho. E agora? Onde é que tem flecha aqui, mano? Ah, eu recomendo se você entrar nesse servidor, cara, colocar a senha nos cofres, cara. Ó, temos aqui algumas flechas. Eu vou fazer flecha de narcótico, cara. Porque temos aqui, ó, alguns itens. Temos narcótico aqui. Dá pra gente fazer 34 flechas. Eu acho que é o suficiente pra gente tá detonando geral aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Vou fazer as flechas rapidinho aqui. A gente já vai e pega, faz um arco e flecha. Um arco, né? No caso, a flecha a gente já tem. Deixa eu ver aqui. Fibra. Precisamos de fibra. Vamos pegar a fibra ali fora. E depois a gente já vai atrás de um afiome. Porque, apesar que, galera, a gente pode ir atrás de um afiome e ir atrás também de um... Como é que chama aquele bichinho lá? Como é que chama aquele bichinho lá que rola bosta? O bizorro rola bosta. Vamos ver aqui, cara. Vou pegar a fibra. Pegar a fibra, pegar a fibra, vamos pegar a fibra. Vou pegar a fibra aqui. Olha, eu tô com o bagulho aqui pra pegar a fibra e tô pegando frutinha, cara. Boa. Vamos lá. E é tudo aqui, galera. Tudo aqui no improviso, cara. Deixa eu ver aqui. Fizer dois. Vamos fazer dois desse e dois do outro. Vamos fazer dois aqui. Vamos lá. É, só preciso mudar a flecha, né, metralho? Porque tu colocar essa flecha, tu vai matar o bicho, ó. Pronto. Agora, agora estamos maquinados, velho. Agora eu preciso só colocar a bolhadeira na mão. Vamos usar a bolhadeira. Cadê a bolhadeira? Temos três bolhadeiras. Vou colocar... Ah, desligou o controle. Bem na hora que eu tô gravando, cara, sempre tem aquela mania de acabar a bateria. Olha, mania de acabar a bateria. Vamos lá, cara. Vamos ver se a gente consegue aqui sem dar problema. Eu tô falando aqui e estou puxando aqui a bateria porque eu tenho bateria recarregável que eu comprei da China. E da China é uma merda, cara. Ela recarrega, ela fica duas horas. Daí já tem que trocar. Aí você coloca pra carregar a outra. E vai indo. E vai indo. E quando você vê, ficou uma merda porque, tipo assim, você não aproveitou nada daquilo que era pra aproveitar, tá ligado? Não sei se vocês entenderam o X da questão, mas basicamente é isso, cara. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Ó. Bom, deixa eu ajeitar o microfone aqui, aproveitando que já estamos parados. Agora vamos lá. Já voltou ao normal agora? Voltou ao normal? Tudo normal agora? Vamos colocar a nossa... Eu vou colocar aqui nesse local aqui, ó. Que a gente não vai usar mais esse item. Cadê, cara? Ah, tá fazendo barulho. Eu achei que tinha acabado o som do bagulho aqui, né? Ah, tá o som aqui, cara. Vamos lá. Vamos descer ali embaixo, vamos ver se a gente acha uma fiume. Vamos fechar aqui primeiro? Já pra não ficar com esses itens aqui. Por quê, galera? Eu quero fechar isso aqui, ó. Eu não vou fechar assim do jeito que vocês estão pensando, não. Eu vou fechar por enquanto só aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Aqui. Agora aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o orbital cano. O bagulho tá ficando torto. Dá uma olhada lá pra vocês verem, ó. Agora eu acho que vai. Agora tá reto, ó. Só precisa deixar retinho assim. Por que que eu tô fechando assim, galera? Porque é pra ficar mais fácil pra mim tá protegendo o piteiro. Isso aqui é a casinha do piteiro, cara. O piteiro merece, mano. Colocar mais um aqui. Lembrando que isso daqui não é o melhor design de base, cara. Mas isso aí é só pra mim tá de boa, cara. Tem um sisteminha que o pessoal usa aí pra deixar tudo retinho. Mas eu sou... Eu sou... Eu sou ruim. Eu confesso. Eu sou ruim pra construção, cara. Sou muito ruim. Dá uma olhada pra você ver a merda que eu fiz, né? Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Olha a merda que eu fiz. Era pra tá tudo retinho aqui. Mas não tem nada reto aqui, ó. Tá tudo lascado, né? Mas isso aqui, ó. É só... É só pra mim fazer isso aqui, ó. Bom, agora já tá fechado. Bom, vocês já viram aí que eu já fechei, tá? Isso aí é só pra mim colocar o piteiro ali, cara. Agora nós vamos descer lá embaixo e vamos atrás de uma fiômia. Porque a gente vai precisar de cocô, cara. Não adianta. Cocô é vida, mano. Né? Cocô é tudo que a gente precisa. Vamos aqui, ó. Aqui sempre tem. Por que a gente vai precisar de fezes? Pra gente tá também atrás de planta X, né? Pra gente tá colocando as fezes no lugar... Ah lá, tem uma fiômia ali embaixo, mano. Nossa, tomei dano, cara. Eu achei que era uma aguinha gostosinha. E aí, fiômia? Qual que é o teu level? Level 20, cara. Nem vou. Nem vou arriscar, mano. Fazer isso aqui. Porque eu preciso só do cocôzão dela. Toma na bunda. Vai, atira, cara. Cadê, mano? A flecha, velho. Sumiu a flecha. Dá uma olhada pra tu ver. Obrigado. Não tá dando... Olha que... Olha... Mano, aparece a flecha, cara. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Ô, mano. Que isso, velho. Que isso. Deixa eu sair daqui. Tinha uma fiômia aqui. Vocês viram que formou um coraçãozinho dano de casal? Então, possa ser que tenha uma por aqui, mano. Uma level mais alto, né? Vamos atrás de uma level mais alto. Não achava, vamos pegar aquela mesmo. Gostei umas flechas nela lá, mas não dá nada. Eu tô vindo uma fiômia, cara. Meu barquinho tá ali. Qual que é o teu level, cara? 50. Deixa eu ver aqui. Não, tinha uma fiômia por aqui, cara. Tinha uma fiômia por aqui. Essa aqui é a cara que a gente deu flechada no rabo dela. Vamos ver. Level 15, cara. Ela diminuiu o level. 5 levels. Cadê a outra level 20? Deixa eu ver aqui. Vai essa aqui, vai. Level 20. Pronto. Vamos aqui mesmo, cara. Deitou. Deitou, cara. Deitou, mano. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente tem frutinha. Como essa frutinha aqui, galera, ela é um pouco melhor, eu vou deixar ela aqui, vou pegar um pouco mais, deixar ali. Deixa eu ver. Vamos pegar um pouquinho de frutinha. Aqui vai ter. Pelo menos a gente já fica tranquilo, já fica com a fiômia, já fechamos lá a base. Lembrando que eu vou estar fazendo os vídeos que eu puder aqui para estar mostrando para vocês como seria o começo da base, tudo certinho. Vocês estão vendo, né? Mais é craft, mais é correria, mais é isso, mais é aquilo. E o bicho aqui fazendo barulho aqui, mano. E eu com volume alto. Vamos lá. Vamos colocar mais itens aqui, né? Vixe, mano. Já era lá. Já vai subir, já. Aí, subiu. Chega aí, fiômia. Chega aí com o tio metralha. Pera aí. Deixa eu colocar aqui para ela opções, comportamento, né? Acompanhamento médio. Vou colocar no mínimo para ela... Tipo, eu andar, ela já correu. Olha lá. Tipo, vamos lá. E onde é que nós vai, cara? Não, não, não. Empurra eu, não. Tu tem uma maneira de me empurrar, fiômia? Que não é legal isso daí. Tá vindo? Vem, corre aí, cara. Corre aí, que agora é o seu novo lar, mano. Vamos para o teu novo lar. E aí, mano? Beleza, vamos. Beleza, pode crer, mano. Vamos lá. A nossa basezinha. Depois eu vou destruir tudo esses... Essas caixinhas de plantio e vou fazer tudo bonitinho aqui, galera. Para ficar bonitinho, tá? Para. Para, mano. Para. Oh! Pronto. Fiômia já está ali, né? Agora é só pegar e colocar aquelas plantinhas, né? No caso, as plantinhas não, né? Colocar essas florzinhas. Cadê a bagulha? Aqui, ó. Branquinha, ó. Você vai dar um... Dá um remote use aqui, né? Ela, ó. Ela vai comer e vai começar a meter bala no... No... No fedogoso lá. O fedogoso dela, ó. Nossa, aqui não, cara. Eu não sei, cara. Sai da dor de barriga, mano. Deixa eu ver. Aí você pegou aqui os cocôzinhos gotozinhos. Você vai e coloca aqui, mano. Coloca aqui o cocôzinho gotozinho. Vamos lá. Cadê o cocôzão? Cocôzão, gotozão, cara. Vou colocar um cocôzão aqui, ó. Boa. Já colocamos o cocô. Agora eu vou fechar aqui, tá? Depois eu vou meter 100 aqui em off. E agora nós vamos atrás de um besouro lola... Lola bosta. Vamos ver aqui. Peraí. Vamos subir os pesos aqui do nosso piteiro. Porque o piteiro vai precisar de piso, cara. Vamos colocar peso. Dano de combate. Vou colocar uns... Ok. Colocar vida. Estamina, cara. Esqueci da estamina. Ah, metralha. Eu sou burro pra caramba. Vamos lá. Vamos ali naquele lugar ali. Que aquele lugar ali tem um pântano. E o pântano é um lugar bom pra estar achando besouro, cara. Sempre achei alguns besouros aqui nessa área. Mas possa ser que a gente não ache também. A gente acha crocodilo. Né? E agora? Será que a gente acha alguma coisa aqui, pessoal? O que vocês me dizem? Vamos lá. Deixa eu subir aqui no... No alto da compadecida. Dá uma olhada lá. O pau fechando lá embaixo, mano. Eu tenho... Eu tenho inventar. Eu tenho mais itens pra pôr aqui. Vamos ver aqui eu. Já vai me pôr mais o quê aqui? Eu vou pôr mais... Oxigênio. Pôr mais estamina. Mais uma estamina aqui pra nós. Vai. Vamos pôr estamina aqui. O piteiro tá só o pó da rabiola, cara. Só quero ver se eu acho... Quero ver se eu acho... O rola bosta aqui, cara. Se a gente achar... Vai ser um machado, né? Vai ser um... Nossa, se a gente achar, vai ser um machado. Não, metralho. Não vai ser um machado. Vai ser um... Zerruela do metralho. Depois a gente vai tá fazendo bolo. Vamos tá fazendo as coisas pra tá pegando a chatina. Vamos ver aqui. Cara, eu preciso de um bezouro. Ainda bem que a nossa vida tá de boa, né, mano? Tem cobra. Aquilo ali, aquilo ali é a... A chatina, cara. Eu quero a chatina, mano. Eu vi os besouro aqui, a hora que eu tava andando aqui. Tem sapo. Acho que o bezouro a gente vai achar lá no vulcão, galera. Então isso aí eu vou deixar... Eu vou... Desculpa aí, galera. O negócio que me engasgou aqui... Engasgou aqui tudo. A gente vai abortar essa missão, velho. Né? Vamos abortar essa missão. Eu acho que não vai ser legal. Vai que a gente anda por aqui, não encontra aquilo que a gente quer. E depois a gente vê que aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente quer, entendeu? Aí o bagulho fica complicado, mano. Vamos ver aqui. Tem um sapo, tem crocodilo, tem periqueto, papagaio, bizorro. Bizorro não tem. É o bizorro que eu quero, cara. Bizorro. Aqueles crocodilos lá violentos lá que seguram a gente, levam pra gente no meio do mato lá e quer explodir a gente. Né, mano? Você não tá ligado da cena? O bagulho leva a gente, segura no carro, vai pro... O bagulho detona. Olha lá, olha lá. Olha lá, o crocodilo querendo dar um fitz double-double. Olha lá, mano. Você é louco. Metendo... Ai, ai, doeu, cara. Por que você foi batendo em mim, mano? O que eu tava fazendo pra você, cara? Tem um sapo ali, cara. Que tal? Que tal? Que tal a gente acabar a estamina? No meio do bagulho aqui, onde o bicho pega? Que tal, né, mano? Level 20 tu é, né, mano? Level 20. Que tal a nossa estamina acabar bem aqui no meio? Mano, a estamina não tá subindo, velho. Sobe, estamina. Vai, mano. Vamos aplicar mais estamina aqui. Ele tem um level aqui, né, mano? Eu vou upar ele aqui, mano. Estamina dele não subiu aqui não, cara. Vamos ver se a gente consegue subir um level. 700 de dano, mano. Louco, mano. Ó, devagar, hein, mano? Aí sim, ó. Subimos de level. Tem uns grogodilos ali. Ah, mano. E agora, velho? Eu tô precisando ver se a gente consegue fazer um bagulho aqui. Mano, aqui vai ser um lugar bom também pra estar fazendo uma base. O que vocês acham da gente, né, desafiar a lei aqui do Ark, né? Porque normalmente aqui é um lugar plano, bom, pra estar fazendo. Cheio de perigos, né? Porque com certeza perigo é o que mais tem nessa merda. Mas podemos fazer uma base aqui, cara. Olha que legal, velho. Que legal. O que vocês acham? Vou deixar vocês falarem nos comentários, tá? Bom, como é que vai funcionar, metralha, o PVP, essa bagaça? Essa bagaça aqui, o PVP, vai ser todo final de semana? A partir do sábado, né? A partir do sábado. De manhãzinha já entra o PVP e termina no domingo à noite, tá? Depois a gente dá um tempinho pra galera se restabilizar. Metralha, tu vai trazer PVP? Cara, eu vou tentar, mano. Pode ficar sossegado que a gente não vai usar os abusers da vida, não, né? Porque muita gente... Mas, claro, tu é abusers, mano. Fazer o quê, né, mano? A gente tenta, tenta não ser, mas às vezes o pessoal acaba infringindo as leis, né? As leis da física e da matemática. E eu vou parar por aqui, mano. E eu vou voltar pra base, porque a gente não achou o que a gente veio procurar. E eu vou fazer uma base aqui sim, cara. Achei zica esse lugar, mano. Muito plano, um lugar muito bom pra farm de tudo. Né? Basicamente seria um lugar excelente pra farmar tudo que a gente precisa. Pterodonte possui mais algum level. Vamos lá, vamos colocar levels nele. Colocar a estamina, cara. Vou meter a estamina nele. Pra gente ter onde recorrer os nossos recursos. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. A estamina já subiu, a nossa vida também tá subindo. E eu queria... Depois a gente vai aí no vulcão, cara. Ver se a gente acha aquele item que eu falei pra você, cara. Ó, tá vendo isso daqui, cara? Esse negocinho aqui, nojento aqui no chão. Tá vendo? Deixa eu ver se não tem nenhum bicho pra vir me atacar. Não. Isso daqui, ó. É argila, velho. Você pega aqui argila pra tá fazendo... Mano, qual é o lugar que tem argila? Pântano. Né, mano? Pântano tem argila, porque tem barro, né? E na grande realidade, o barro, né? Argila, argila, barro, barro. Argila, prazer. Tem bastante aqui, ó. Se vocês quiserem vir buscar aqui, pra tá fazendo alguma coisa, né, mano? Aqui é o lugar da argila. E aqui é o lugar de... Onde tem argila tem bizorro, não tem? Barro, merda, bizorro. Metralha. Ou, quer dizer... Mano, é assim, gente. Eu vou tá voltando pra base, né? Não tem mais o que fazer. Aqui era pra ter alguns bizorros. Aqui tem, cara. Pelo menos, no servidor que eu joguei no PC, tinha. Bem nesse lugar aqui. Tem bizorro pra caramba aqui. Porque aqui é a área mais pantanosa que existe, velho. E é onde que os bizorros ficavam. Aqui, ó. Nessas estruturas aqui. Bom, galera. Não tem bizorro aqui de jeito nenhum, cara. A minha busca pelo bizorro... É, eu vou... Vou atrás em outro lugar, cara. Mas tá, mas no pântano não tem, cara. Não, mano. Eu já tinha visto aqui, cara. Aqui pelo pântano. Aqui pelos lugares mais pantanosos. Eu só queria... Um bizorro, cara. Um bizorro, cara. Será que é demais pedir um bizorrinho? Um cagador? É, não vai ter. Vamos voltar pra base? Mas vou tá finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Estamos aí no nosso terceiro episódio da nossa série. A volta da série Iniciantes, né? Porque na grande realidade, Iniciantes, ele foca mais em... Coisa, craft básico. Essas coisas. Então, pessoal, espero que goste, né? Não deixe de acompanhar essa série. Porque essa série vai ter um começo, meio e fim. E o fim vai ser... Mano, 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 mano. Deixa eu encostar aqui. Estamina. Estamina. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal de metade. Tamo junto. É nóis. Valeu, metadegaming. Mais um vídeo pra vocês. E fui. Poste.